Nesse vídeo eu quero fazer um convite para você, um convite para algo que eu nunca fiz e eu estou sinceramente bem animado, bem empolgado para esse evento que eu vou te convidar e se fizer sentido para você, esse não é um evento para qualquer pessoa, é para um tipo de pessoa específica mas se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui comigo e que evento é esse Fabrício? É o Workshop Aumente Suas Vendas o nome já diz para quem que é esse evento esse evento é para quem é empreendedor ou para quem pretende ser empreendedor basicamente, então se não é do seu interesse, por exemplo, se você é ou pretende ser funcionário público por exemplo, não vai fazer sentido você participar, então é somente se você realmente cumprir esses requisitos e por que eu resolvi fazer esse evento? eu falo muito aqui com você, o assunto que a gente mais fala é sobre mentalidade especialmente no que diz respeito a questões financeiras mas eu sempre falo que não é só mentalidade, existe a prática obviamente e a prática, o que mais traz retorno financeiro prático é empreender na maioria das vezes tem exceções, mas se for pegar as pessoas mais ricas do mundo praticamente todas são empreendedores, então com raríssimas exceções então por isso que eu resolvi compartilhar isso com você e assim, eu já trabalho, entre aspas, antigamente a gente falava que eu quero trabalhar por conta própria eu já faço isso desde os 19 anos, foi quebrando muita cabeça aí até hoje realmente ter resultados expressivos então eu quero realmente assim, é abrir o jogo para você abrir a caixa preta, o que a gente faz aqui para vender? tudo que eu aprendi absolutamente, tudo que for possível passar nesse evento eu vou passar para você, beleza? e aí, para quem que é? de novo, para quem é empreendedor, para quem pretende ser ah Fabrício, mas eu tenho uma loja de roupa, eu quero montar uma loja de roupa ou eu presto serviço como eletricista ou eu tenho uma farmácia não importa, se o seu negócio exige venda você precisa assistir, você precisa assistir o que que vai ser abordado nesse evento? basicamente, vão ser 3 lives, tá? 3 lives e cada uma delas com um tema aqui específico a primeira, eu vou te explicar 7 truques psicológicos para vender qualquer coisa e aí, entenda bem, quando eu falo truques psicológicos eu não estou falando de enganação, de nada disso é você entender como que a pessoa pensa como que o seu possível cliente pensa e aí, você entendendo isso, facilita bastante para você vender então, esse é o assunto da primeira live 7 truques psicológicos para vender qualquer coisa para qualquer pessoa na segunda live, a gente vai conversar sobre como tornar desconhecidos em compradores fiéis então, uma pessoa nunca ouviu falar de você como que você contata essa pessoa e aí, isso pode ser feito pela internet ou pode ser feito presencialmente a gente vai te explicar em detalhes como fazer isso até essa pessoa se tornar cliente e como fazer o equivalente a um mês de vendas em apenas um dia é a nossa terceira live beleza? quanto que vai acontecer esse evento dos dias 7 a 11 de dezembro então, a partir de segunda-feira agora tem um link aqui abaixo para você participar o link das lives a gente vai enviar exclusivamente em grupos de whatsapp então, você vai clicar aqui, você vai cair em uma página nessa página vai ter um botão para você clicar e fazer parte de um grupo quando a gente tiver começando a live, vai ser postado o link lá nesse grupo e é muito importante isso aqui vai ser um evento, como eu estou te dizendo não tem aqui nada de esconder o jogo, nada disso mas, é preciso você estar ao vivo para assistir os eventos vão ser às 8 horas da noite então, vai ser tudo de graça, mas é preciso você estar ao vivo por isso também que é importante você fazer parte do grupo de whatsapp beleza? então, clica aqui abaixo para fazer parte do grupo e eu vou, eu estou aqui falando aqui para você porque eu vou gravar aqui outros vídeos para você já ter uma ideia realmente melhor do que a gente vai conversar já vou te dar algumas dicas aqui como se fosse aqui fazer um aquecimento aqui para o que vai rolar na segunda-feira beleza? então é isso se isso faz sentido para você clica aqui abaixo se inscreva e eu te espero no dia 7 até lá e eu te espero no dia